Seja bem-vindo à Copa de Atacantes, no qual a gente vai determinar quem é o melhor atacante do World Soccer Champs. Eu separei os oito melhores atacantes de acordo com o mercado de transferências do próprio jogo, separei eles em dois grupos de quatro, usando o site chamado Score 7, e nós vamos colocar os dois atacantes de hoje no mesmo time, jogar uma temporada completa, e através dos critérios estabelecidos no início dessa série, nós determinaremos quem será o grande campeão desse episódio. Os dois primeiros de cada grupo se classificarão para semifinais e depois para final. Mas primeiro a gente tem que fazer o sorteio de qual time a gente vai colocar os dois atacantes de hoje. Eu sempre coloco City, Bayern, Real ou PSG, então vamos lá sortear e vamos ver qual vai ser o time. Ó, no primeiro episódio foi o PSG, no segundo foi o Bayern, espero que seja um time diferente agora, e agora vai ser o City... não, vai ser o PSG de novo. E beleza, no primeiro episódio foi Dybala contra Mbappé e o Mbappé ganhou, no segundo episódio, Oseman contra Lewandowski, episódio inclusive super acirrado, mas o Lewandowski levou, e agora o Lewandowski enfrenta o Dybala. Será que o Lewa consegue uma sequência de duas vitórias seguidas? Então, conforme o determinado, nós vamos selecionar aqui o PSG, lembrando que sempre escolhemos a classe mundial, que é o nível mais difícil, vamos na França, seleciono o PSG e bora! Claro que antes temos que resolver os probleminhas da formação. Primeiro que a gente sempre usa o 4-4-2, e segundo que eu tenho que comprar o Lewa e o Dybala. Pra não ofuscar os nossos atacantes, eu vou vender o Mbappé e também o Colomoni, porque senão eles iam acabar fazendo mais gols, atrapalhando os dois principais atacantes. Mas isso é bom porque a gente fica com 190 milhões, dinheiro suficiente pra trazer os dois. A Roma liberou e, portanto, o Dybala está no nosso time. O Lewa também, mesma faixa de valor, 53 milhões. E o Barça também o liberou, então a gente tá completo aí com o Lewa e Dybala. E a gente já consegue observar aqui que o Lewandowski tem vantagem no over, 4 pontos de overall. E também a gente vale lembrar que o Dybala, ou, o Dybala deu um trabalhinho pro Mbappé, tá? No primeiro episódio, quem assistiu viu. E o Lewandowski sofreu pra ganhar do Osman. Então vamos ver se de repente o Dybala consegue aí ganhar mais um ponto. Eu sempre torço pro mais fraco. Comenta aí quem você acha que vai ganhar. Acho que a maioria vai dizer Lewandowski, né? Então vamos lá, primeiro jogo. Lembrando que eu vou simular e tentar deixar eles... Simular tudo. E vou tentar deixar eles o máximo de tempo jogando. E a gente começa com o Lewandowski saindo na frente. E o Dybala não fazendo nada. Super Copa... Mano, eu tenho mania de perder essa Super Copa. Ó, o Dybala faz... Olha lá, tá vendo? Pô. Dessa vez o Dybala fez um gol e o Lewandowski nenhum. E a gente consegue o primeiro título aí logo no segundo jogo. E vale a pena lembrar que a gente vai fazer um monitoramento dos números do Leva e do Dybala aqui nesse menu que a gente vai ficar principalmente com atenção nos gols, nas assistências e na nota que são os critérios lá que eu mostrei pra vocês. Agora estreia aqui no campeonato francês. Cara, quando eu joguei com o PSG, Dybala e Mbappé, eles foram campeão do mundo, tá? E ó, inclusive o Dybala volta, né? De novo o PSG. E ó, 0x0 nenhum dos dois fizeram gol. O Dybala tá adorando fazer gol no Toluse, mas dessa vez ambos fizeram gol. Eu acho que o Lewandowski tá com dois gols de vantagem agora porque o Dybala fez dois. Eu acho que o Leva fez quatro. Pior que mano... Será que eu vou fazer de vez em quando? Eu vou inverter os lados pra ver se dá uma melhoria de desempenho. O Dybala... Ó, eu tô falando... O Dybala, apesar de ter um over menor, eu acho que ele é o cara que tem um over menor dos oito participantes. Talvez o Columani tenha um over menor. Mas ele briga, tá ligado? Ele é briguento. Vou dar uma invertida aqui de vez em quando. Teve sugestão disso pra falar, tipo, ó, pra dar um pouquinho mais de justiça. E detalhe, a gente tá em terceiro lugar devido ao empate que a gente teve. Na artilharia a gente não tem nenhum dos dois brigando, olha. Contra o Strasburg, ó, a briga tá boa, tá? Mas o... Ó, vamos dar uma olhada, vai. A gente vê aqui que o Lewandowski é o artilheiro do time com sete jogos, cinco gols. Mas o Dybala não fica muito atrás porque ele tem sete jogos, quatro gols e cinco assistências. E o Leva, três. Então assim, né mano? Eu acho que tá dando briga. Sem falar que o Dybala, ele é mais novo, né? Será que isso vai ter interferência? Será que ele vai jogar mais jogos? E lá vai o Leva fazendo três gols, um hat-trick. E o Dybala apenas um. Mas o jogo agora a gente vai começando perdendo e nenhum dos dois faz o gol. Mas mesmo assim a gente sai com a vitória. Acho que a gente não perdeu nem empatou nenhum jogo até agora. Ah não, empatar, empatamos, é verdade. Dybala se lesiona. Mano, impressionante, ó. Eu quero ressaltar isso aqui, ó. O Lewandowski, o que que deu a vantagem do Lewandowski contra o Ozyman? Ele jogou mais partidas e a observação é que o Lewandowski tem 35 anos. E o Dybala, 29, já lesionou. Então, mano, se o Lewandowski já tava na vantagem, agora ele pode piorar ainda mais a situação pro lado do Dybala. Mas ele não aproveita o primeiro jogo e não faz gol. Eu nem vi quanto tempo o Dybala ia ficar afastado. Agora é jogo de clássico no campeonato francês, sem Dybala. E sem gol também? Não, respeita que o Leva tá aqui. É, mano, eu acho engraçado, né? O Dybala brigou mais contra o Mbappé, a impressão que eu tive. E ó, ele ainda tá lesionado, tá, molecada? E o Lewandowski está super cansado. Estreia na Copa Nacional contra o New York e Gonçalo Ramos resolve pra gente. Cara, eu acho que esse time aí não vai dar bom na Champions, tá? E seguinte, voltou de lesão independente da condição, ele joga. Mas ele voltou muito bem, ó, que doideira. Um jogo difícil contra o Lyon. Será que o Dybala volta fazendo e faz assim que eu termino a frase? 2x0. O Lewa tá numa crise, hein, mano? Inclusive, no jogo lá contra... Ô, o Lewa se lesionou agora por três semanas. Vamos ver como é que tá a diferença? Lewandowski está com nove gols e quatro assistências. E o Dybala com seis gols, mas olha, sete assistências. Ele tá amassando nas assistências. Então essa pode ser a oportunidade pro Dybala tomar vantagem. O Lewa não jogou muito bem nos últimos jogos. Ele jogou até mal. E agora ele vai no primeiro jogo, ele aproveita, lembrando que é três semanas. E agora, amigos, teremos a estreia aí na Champions League. E olha, o grupo não é fácil. Por sorte, essa estreia contra o time é um pouco mais fácil. O Dybala podia aproveitar, né? Mas ele não aproveita. Não aproveita. Contra o Nantes, ainda sem Lewandowski, com Dybala em campo. E ele, de novo, não aproveita. Ó, Lewandowski voltou de lesão. Portanto, a gente já vai colocar ele no elenco, independente do estado físico dele. E talvez a gente tenha a primeira... Primeira... Nossa! No finalzinho, o Lucas Hernandes vai lá e empata. E, mano, esse empate é culpa da dupla de ataque. Tá na seca. E o pior de tudo, agora a gente vai enfrentar o grande Bayern Bolucia Dortmund. Calma. No segundo jogo da Champions, na fase de grupo. Dybala volta a marcar, mas o Lewandowski falou. Calma, eu tô aqui. E faz dois gols. Cara, claramente o Lewandowski tá desempenhando um papel muito melhor agora na Copa Nacional contra o Ajácio. Nenhum gol. Caramba, olha o PSG sendo eliminado, ué. Ah, ninguém fez gol, foi gol nos pênaltis. Caramba, essa dupla de ataque tá sendo a pior dos três episódios que estão aqui. Ó, qual foi a melhor... Inclusive, depois a gente pode fazer uma votação quando acabar a fase de grupos. É, a gente pode votar qual foi a melhor dupla. Até aqui, a dupla mais eficiente foi Osman e Lewandowski. Porque os dois foram muito acirrados, mas o Lewandowski aqui já abre mais vantagem ainda pro Dybala. E o Dybala tá em crise, mano. Porque... E, aliás, a dupla tá em crise. 4x0, nenhum gol da dupla de ataque. Que doideira. Jogo importante aqui... Ó, vamos dar uma olhada na artilharia, obviamente, como a gente não tá bem. Não tamo na tabela. E no grupo aqui, a gente tá na liderança isolada. Dois pontos à frente do Villarreal, que é justamente o time que a gente vai enfrentar agora. E o PSG vai empatando. Caramba, a dupla está em crise, mano. Os caras não tão se brincando. Ó, vamos fazer o seguinte. Eles estavam jogando melhor quando eu inverti assim, ó. Vamos ver se isso resolve. E aí, resolveu pelo menos. Cada um fez um gol agora. Eu acho que é isso mesmo. O Dybala na esquerda e o Lewa na direita. E detalhe, observa como a gente tá dominando o campeonato francês. Simplesmente nove pontos à frente do segundo. Contra o Reins, o Dybala finalmente marca dois. Acho que é o primeiro jogo na temporada que ele marca dois. Eu tenho a impressão que, em questão de desempenho no campeonato francês, esse aqui tá sendo o melhor episódio. Contra o Celtic, Dybala agora. Olha só, será que o Dybala no final vai correr atrás? Tivemos um vermelho. Quem foi? Olha, eu vi aqui na frente, eu pensei que ia ser o Dybala. Mas não, foi o Gart. Mais uma vitória sem gols da dupla. Cara, impressionante. A dupla está se negando a fazer gol, mano. Cara, eu vou ver. Eles estão escalados? Não é possível. Não é possível. Estão escalados. Que doideira. Mais uma rodada aqui da fase de grupos e Dybala. Agora sim, Dybala. Ou o Dybala tá começando a fazer gol, mano. O Dybala tá correndo atrás do prejuízo. Já chegamos no meio da temporada. E vamos ver o desempenho dos dois até aqui? Ó, eu já vi ali que o Lewandowski é o artilheiro. Mano, mas tá fraco. Tá fraco demais. Olha isso, mano. Ele teve 24 jogos e 15 gols. E o Dybala, 23 jogos e 14 gols. Mas ele tem uma assistência a mais. E ambos com 6.8, mano. Essa aqui é a oitava de finais da Copa da França. E o Lewandowski fala, calma, Leva. Calma, Dybala. Você tá achando que vai alcançar o pai? Mas sabe o que eu acho engraçado nessas disputas? Muitas vezes eu acho que um jogador tá muito à frente. Mas todas estão sendo acirradas. A do Dybala e contra o Mbappé foi a mais difícil. E ó, só a gente elogiar, né? Impressionante. De novo contra o Montpellier. Só que dessa vez pelo campeonato francês. A Liga, né? E o Lewandowski não... Mano, essa é a pior dupla. Sem dúvida nenhuma. E mesmo assim a gente tá indo muito... Mano, pela primeira vez na história da série, ambos ficam lesionados ao mesmo tempo. Então agora as próximas partidas não importam muito pra gente, né? Até um dos dois voltar. Sem os dois fica difícil. 0x0 contra o Mets. Dybala já volta. Ufa! E eu vou colocar ele cansado mesmo. Tô nem aí. Ele tava jogando melhor pela esquerda. Vamos ver. E o pior é que o próximo jogo é um jogo difícil pela Champions League. E olha só, a gente tá 3... Se eles ganharem, a gente pode perder a liderança. Mas a gente já tá classificado. Caramba, que campanha vergonhosa do Borussia Dortmund, né? Borussia Dortmund. Mas com esse empate aí a gente continua na liderança. Isso é bom. Eu acho que agora finalizou a fase de grupos. Olha só o Dybala assumindo o protagonismo e correndo atrás do prejuízo. E com a ausência do Lewandowski, ele faz dois gols. E o Leva ainda não voltou, hein, mano? Será que o Dybala vai aproveitar? Ixi, com um a menos. E mesmo assim o Dybala resolve e faz um gol. Na verdade, todo mundo jogou melhor, né? Mas um gol aí do Dybala. Eu acho que agora é de um empate, hein? Não é possível. Ó, molecada! O Dybala ultrapassou o Lewandowski na artilharia. E também está na frente na questão tanto de assistências. E tá empatada aqui a média de nota, né? 6.8 para os dois. Só que, mano, ele tá... Meu, eu pensava que o Lewandowski ia amassar. Eu não tô mentindo. Pra vocês verem, quando eu falei, o Dybala deu trabalho pro Leva, pro Mbappé. Tô te falando. E olha só que o Gonçalo... Mano, e o Gonçalo Ramos, hein? Ele não tá na disputa, mas ele tá fazendo muito gol. Ó, o Lewandowski volta. Deixa eu ver como é que ele tá. Ó, o Gonçalo Ramos tá com 13 gols, mano. Tá brigando com os dois aqui, ó. 13 gols e os caras 17 e 16. Que doideira. Só que agora acabou a brincadeira. Isso porque Lewandowski e Dybala estão de volta. Olha o Dybala marcando dois e fala... Meu amigo, do nada. Do Neida. O Dybala vai ultrapassar e vai pegar a vantagem do Leva. Cara, essa tá... É a primeira vez que tem uma virada. E o Lewandowski lesionou de novo. Ah, Double, foi porque você colocou ele depois que ele lesionou. Mas é a regra, tá? Sempre que volta de lesão, eu já coloco. Tanto é que o Dybala lesionou umas duas vezes e eu fiz o mesmo. Meu, caramba, velho. Coitado do Leva. Agora eu tô torcendo pro Leva. Eu tô torcendo sempre pro mais fraco. E o Gonçalo Ramos, ó. Se bobear o Gonçalo, o Ramos vai ganhar do Leva. Mais um clássico que eu tô falando pra você. E eu tô falando, ó. Se bobear a disputa, vai ser Gonçalo Ramos e Dybala. Isso porque eu vendi o Mbappé e o Colomoni justamente pra não ter essa disputa. E agora, ó. Primeiro jogo das oitavas de finais lá no San Siro contra o Milan. E fora de casa, segurar um empate é um resultado muito importante. E a gente jogou melhor. O Dybala volta. Mano, o Dybala pegou uma vantagem absurda agora. Esquece. Fez dois gols nesse jogo. E por falar em vantagem absurda, se liga. A gente tá 14 pontos no segundo colocado. Meu Deus. A artilharia a gente nem tá brigando. Esse Ben Eder aí tá destruindo. 23 gols. Levan Dovski volta após lesão. Será que se eu colocar ele de novo, ele vai lesionar de novo? Vou colocar. Segundo jogo contra o Mila, a gente precisava dele mesmo. O Levan Dovski marca. A gente tá empatando. Isso. Ainda bem que não foi pro tempo extra. Não sei se a galera ia dar conta por causa do cansaço. Leva ainda tá cansado, coitado. Mas a regra é clara. Aí ele fala... Mano, que da hora. Mano, essa disputa é muito legal. Porque agora o Dybala fez um gol no final. Mas o Levan Dovski tá reagindo. Vamos, Leva. Faz um golzinho aí pra dar briga. Se foi... Ó, ouve o que eu tô falando. Se foi Dybala expulso, vai dar jogo. Ah, não. Foi o próprio Leva. Depois de duas lesões, agora ele tomou uma expulsão. Doidão. Tá lá, ó. Caramba. Inimigo da gameplay, hein, mano. Um cano estourado inundou o vestiário do seu time. Menos 208k. Que cano. Ó, o Dybala amassando. Na verdade, o time amassou. Ele fez um gol. Acabou, né? Quantas rodadas de antecedência? Com oito ou seis rodadas de antecedência. Absurdo. Mas lembrando que da última vez que eu joguei com o Mbappé e Dybala, a gente foi campeão mundial. Então, vamos tentar repetir o feito. O próximo jogo é contra o Arsenal. Lewandowski e Dybala vão jogar. Vamos ver como é que vai ser. Primeiro jogo foi lá na Inglaterra. A gente tomou um... Ih, acabou. 5x0 com o cartão vermelho ainda. 5x1? A gente tá aí na reta final daqui a pouco. E o Dybala amassando. E o Gonçalo... Mano, eu acho que o Gonçalo Ramos passou o Leva. Ó, se liga. O Lewandowski tá com 31 jogos, 19 gols. E o Dybala tá com 39. Olha a diferença de jogos. Com 25 gols. Esquece. E o Gonçalo com... Meu, o Gonçalo alcançou o Lewandowski em gols também. E em assistências também. Tá exato o mesmo número, ó. 31 jogos, 19 gols, 12 assistências. Igualzinho o Lewandowski. Que doideira. A gente tenta aí o segundo jogo, mas é eliminado da Champions League contra o Arsenal. Depois de um 5x0, esquece. Ó, e esse é o jogo que o Lewandowski vai ficar fora. E lembrando que o Dybala vai jogar cansado mesmo, porque é a regra. Eu sempre tento colocar eles o máximo de jogo possível, justamente pra também avaliar a estamina e o... Tipo, a força física de cada um. Se o cara lesiona menos, mérito dele. Se ele lesiona mais, é problema do cara, entendeu? Semifinal aí da Copa da França. A gente foi eliminado da Champions. Será que aqui também vai dar ruim? Não. Dybala tá aqui pra resolver. É, mano. No final, o Dybala amassou. Aposto que a maioria de vocês apostou aí que no começo vocês acharam que o Lewandowski ia amassar, mas não. Mais um jogo sem o gol da dupla. E olha só, o Dybala lesionou, mano. E essa aqui é a última partida da temporada, porque é a final da Copa Nacional. E vai que o Leva vai lá e goleia, sei lá, uns sete gols. Vamos ver. Contra o Mônaco. Será que a gente vai perder esse título? A gente... Boa. E, meu amigo, o Lewandowski nem fez gol, mano. Que doideira. 4x0. E campeão da Copa Nacional faltou a Champions e o Mundial de Clubes, né? Final do Mundial foi Real Madrid contra a River Plate. Deu Real, óbvio. Adivinha quem foi eleito o melhor do mundo? Ó, vai ser o Mbappé. Dybala! Caramba, o Dybala foi eleito o melhor do mundo. Tá vendo, mano? Sei lá, ele não foi artilheiro da Liga Francesa. Eu acho que ele foi artilheiro da Champions. A gente foi eliminado da Semi. Então é bem confuso como é que funciona, sabe? Os critérios. Mas, enfim, 29 gols na temporada. Mano, eu já tive jogador nessa série que fez 43. Então, assim, nem muito gol ele fez. E, afirmo com toda certeza, dos três episódios até agora, essa foi a pior dupla de ataque, sem dúvida nenhuma. Mas calma que o episódio ainda não acabou, porque ainda temos que fazer a apuração. Primeiro vamos dar uma olhada no resultado final, como vocês viram. Na última partida o Lewandowski não fez nenhum gol e o Dybala estava afastado, então não tem nada que somar aqui, tá bom? Então, ó, ficou dessa maneira. O Dybala com 44 jogos e 29 gols, 17 assistências. E o Lewandowski com 32 gols. Vejam a diferença, 12 partidas de diferença do Lewa pro Dybala, 19 gols e 17 assistências. Cara, eu acho que a gente nem precisa fazer as contas aqui pra saber quem ganhou. Mas, de qualquer maneira, vamos alimentar aqui. Falo com confiança que tem o total de zero pessoas surpresas ao eu dizer que Dybala foi eleito o melhor desse desafio. Mano, e ele amassou o Lewandowski. E o mais engraçado, a disputa entre o Lewa e o Osman foi bem acirrada e o Lewa levou. Então, assim, eu achei que ia ser um jogo bom, tá ligado? Mas não. E, ó, vale a pena dizer também que o Dybala bateu de frente com o Mbappé, né? Que é um grande jogador, é o jogador mais difícil aqui do World Soccer Champions. E ele bateu de frente, então não é tanta surpresa. Então, vamos lá. O Lewandowski fez 119 pontos e o Dybala fez 186. E aí, ó, salvei as informações, como vocês podem ver. E o Dybala saiu como grande vencedor aqui. E a classificação de grupos ficou da seguinte maneira, por enquanto, tá? E, pessoal, a tabela ficou da seguinte maneira, ó. Se liga, o Dybala assume a liderança com 6 pontos e o Mbappé fica em segundo com 3. Mas, claro, vale lembrar que o Mbappé tá com jogo a menos e o Osman também. E o próximo episódio vai ser justamente entre os dois, Mbappé e Osman. E é isso, meus manos. Se vocês estão gostando dessa série, não esqueça de deixar seu like. Se você é novo no canal, se inscreva. Eu vou deixar aqui, ó, o card com várias outras séries, outra sugestão de outra série aqui do canal, caso você queira assistir. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu. Falou.